Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurizada, aqui é o Esprit. Nesse vídeo, galera, trazendo com vocês um gameplay de Gran Turismo Esporte aqui no canal. Espritou pilotando no volante, no Transtmaster T300 RS edição GT. E o carro, no vídeo de hoje, galera, que surpresa que foi esse carrinho. Esses dias eu estava dando uma olhada nas lojas de carro. Entrei na Toyota e vi Toyota SFR. Achei ele parecido com um sapinho. Pensei, vou comprar esse carro, vou experimentar. Comprei, experimentei e me apaixonei, galera. Passei uma tarde inteira em live andando com esse carro. Todo mundo que pilotou adorou. Então, essa corrida que eu escolhi para ti em especial, tu vai ver a pintura que eu coloquei no carro. E a diversão de andar com SFR. Acho que foi a primeira corrida com ele. Essa daí que vocês vão assistir daqui a pouco. Essa corrida foi recortada de uma live stream do Espritão. Se tu não sabe, eu tenho feito lives todas as tardes lá na roxinha. O link da live está no primeiro comentário fixado. Eu vou fixar um comentário. E também nas redes sociais. Então, segue o Speedcorp no Facebook e no Twitter. Que sempre avisa quando eu estou ao vivo. Vem para as lives do Espritão. Vem jogar Gran Turismo com a gente. Eurotrunk também. Outros jogos. Conversar. Tem Discord para conversar também. E é isso aí. Estou te esperando nas lives. E dá uma conferida nesse vídeo de Gran Turismo Esporte. O Espritão de Toyota SFR. Carro divertidíssimo. Uma pintura toda especial. Deixa teu like. E fica ligado. Show de bola. Ninguém pode comigo agora, véi. Olha só. É nóis. Nossa, 15. Caramba, véi. Um só. Sem o... Sem o sapinho. Que coisa bonitinha, véi. Ih, já tomei um pula pirata aqui. Pô, já peguei o carro mais palhafatoso de todos. Que é para os caras não bater em mim, né? Que coisa bonitinha. É isso aí que se escareu. Deixa eu matar aqui. Vamos lá. Ah, eu acho que o Russo empurrou o Fernando. Na verdade tem dois Fernando agora. O DSF, o Fernando e o Boss. O Russo está indo embora lá, gurizada. Vamos parar de brigar, vamos buscar o cara lá. Vamos lá. Bora, Baston. Eu não sei se tu está assistindo a live e me ouvindo, mas se tu achar que tu está com mais ritmo que eu, me avisa. Me avisa não. Bota do lado que eu te deixo passar, velho. Vai, 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 filho. Vai, vai. Vai, vai. Uma atirada de pé. Vai, vai. Vai. Vai, vai. 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 Droga Que errada Só vamos O Fernando ali Manda bem Porque a gente brigou muito Entre nós, cara, e liberamos o Russo Nossa, tá bonito, velho Uou Tá bonito de ver os dois ali, velho Cara, definitivamente Nós vamos fazer uma copinha com esse carro aqui Que carrinho gostoso, velho Cara, tá todo mundo andando junto Que carrinho gostoso, velho Ah, eu tô errando a 1 Ih, desce Não, não volta Mamma mia Boa, gol, Guilherme Vai Vai, 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 Guilherme Tirei o pé Tirei o pé pro Guilherme Errei, galera Tá bom, tá bonito Pô, Guilherme Retribui agora, fi Agora tu errou Uta, grazie Amiga Queoo Tirei o pé pro Di B Vamos lá. Vamos lá. Cara, que coisinha boa. Eu tô em nono, mas eu tô vendo praticamente todo mundo, cara. Tá todo mundo no embalo. Sim. Ah, tu ainda tá pegando o jeito, né? O Brands não é teu favorito. Mas vai melhorar, tu vai melhorar. Brands é essas três curvas pra esquerda... Pra direita aqui, cara. Não adianta. Boa, terceirinho, gurizada. A estreia do carro Rosita. Que legal, velho. Cara, que carrinho, galera. Que carrinho. Que gostosinho o som do motor. A direitividade dele, ele é... Tu entende ele. De vez em quando a frente dá uma escapulida, tu busca. Cara, que achado. Que achado, né? Porque todo mundo faz Copa Clio, lá, 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 sabe? Botou a otinha. SFR Racing Concept, né? Ele é um pouquinho mais mexido que o original, né? Ele não tem a primeira pessoa. Muito legal. Muito legal. Pá, vamos de novo. Bora pra outra pista. Espitamos com a pintura da... Da Peach. Drift King.